Eu prometi a mim mesmo não chorar, mas é muito bom ter isso aqui comigo, se eu morrer daqui a pouco, vou morrer feliz. Aplausos Eu não tenho nada pra dizer, você parece ir num momento até saber, quando eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus, a emoção que sinto em estar aqui, seguir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes ou momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes ou momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim, e o meu coração contém-te. Não nos perderemos, não te esquecerei, você é a minha vida, tudo o que sonhei, e quis para sempre. E quis para mim um dia, amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes ou momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes ou momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes ou momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes ou momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Obrigado. Obrigado.